Nenhuma porta do inferno contra a igreja de Cristo Prevalecerá Nenhum governo com suas armas preparadas contra ela prosperará Pois a igreja tem um dono e o seu nome é Jesus É Ele quem resplandece e vem com sua luz Compatendo as trevas, desfazendo as obras do mal É Ele quem passeia entre os castiçais Ele contempla tudo, é o príncipe da paz O selo e o livro da vida está em suas mãos Ele é o autor da vida, o autor da salvação É Ele quem governa com sua justiça Pra o homem não morrer Ele entregou sua vida E agora eu posso ver a grande salvação Jesus mudou a história, eu sou sua porção É Ele quem vem sobre um cavalo branco Beleja pra que a igreja possa avançar Então não há o que temer, não preciso temer Igreja com Cristo é vencer Igreja vai avançando como o sol Igreja na terra é como sol e luz Igreja resplandece sobre a escuridão Igreja triste é nossa salvação Igreja vai o evangelho anunciar Igreja almas pra Cristo a ganhar Igreja não desista, toma sua cruz Igreja sua vitória, quem garante é Jesus A igreja vai marchando Como a terra do dor do mal E o príncipe da paz, vitória nos dará A noiva gloriosa com Cristo reinará Rei da glória, maranata Ora, vem Senhor Jesus Tu és o nosso herói, o herói dos heróis Teu é o reino, o poder e a glória Eu sou a igreja, eu vou avançar Nenhuma porta do inferno prevalecerá Estou guardado, estou protegido Eu sou a igreja e meu noivo é Jesus Cristo Eu sou a igreja, eu vou avançar Nenhuma porta do inferno prevalecerá Estou guardado, estou protegido Eu sou a igreja e meu noivo é Jesus Cristo Eu sou a igreja, eu vou avançar Como a terra do dor do mal E o príncipe da paz, vitória nos dará A noiva gloriosa com Cristo reinará Rei da glória, maranata Ora, vem Senhor Jesus Tu és o nosso herói, o herói dos heróis Teu é o reino, o poder e a glória Eu sou a igreja, o poder e a glória Eu sou a igreja, o poder e a glória A igreja vai marchando Condatendo todo o mal E o príncipe da paz, vitória nos dará A noiva gloriosa com Cristo reinará Rei da glória, maranata Ora, vem Senhor Jesus Tu és o nosso herói, o herói dos heróis Teu é o reino, o poder e a glória A igreja vai marchando Condatendo todo o mal E o príncipe da paz, vitória nos dará A noiva gloriosa com Cristo reinará Rei da glória, maranata Ora, vem Senhor Jesus Tu és o nosso herói, o herói dos heróis Teu é o reino, o poder e a glória A glória, a glória, a glória, a glória Amém, a glória, que eu perdi te A CIDADE NO BRASIL